Jamaica, para a maioria dos um milhão e meio de americanos que visitam o país a cada ano, é assim que se parece. O turismo é o que sustenta a economia legal da Jamaica. E os hotéis de Montego Bay são a joia da coroa. Mas fora do limite dos hotéis, a história é bem diferente. A área em torno de Montego Bay, o paraíso turístico, tem uma das maiores taxas de assassinatos per capita do mundo. Bem-vindos ao subúrbio onde as armas são muitas. Com o aumento da delinquência em St. James. Mas o que está causando toda essa violência não são drogas ou a política, é uma nova atividade. Por que as gangues estão brigando? Eles brigam pelo produto dos golpes da loteria. Provavelmente você já conheça alguma versão. Você recebe uma ligação dizendo que ganhou na loteria que nem lembra de ter jogado. Você acabou de ganhar 7 milhões e meio de dólares. Tudo o que tem que fazer para receber o que estão te prometendo, seus milhões, um carro novo, sua casa nova, é pagar uma taxa de processamento. Sim, é isso mesmo. Você paga uma única vez. É um pagamento único. O prêmio é falso, é claro. Mas a taxa que você é convencido a pagar gera 300 milhões de dólares por ano a gangues jamaicanas. Esse complexo aqui em volta são todos os call centers de empresas americanas? Todos os call centers de empresas americanas e europeias. Tudo começa aqui, nos call centers. A lista de nomes e de números de telefone utilizados para telemarketing, doações políticas, pesquisas de mercado e cobrança de dívidas. Também podem ser usadas para aplicar golpes. Algumas pessoas com quem eu falo nem duvidam, só enviam o dinheiro porque estão sozinhos e tristes, porque o marido foi embora ou morreu, porque a esposa foi embora. A maioria se sente muito sozinho. Elas enviam o dinheiro uma vez e não recebem nada, enviam mais uma vez e também não recebem nada. Tá louco? Essas pessoas são idiotas. Eu sinto muito, mas são idiotas. Impetuosa, sem remorso, fria. Assim é a Twitch falando sobre roubar pessoas solitárias e idosas. Os golpes de loteria geraram muita violência na Jamaica e causaram danos incalculáveis no estrangeiro. Em quase todos os cantos dos Estados Unidos encontramos histórias de vítimas. É um crime que se aproveita dos mais vulneráveis e as vítimas perdem as economias de toda uma vida. Não é segredo que esses golpistas preferem os idosos americanos. Há quanto tempo está nesse jogo da grana? Mais de 12 anos. Quando a gente terminou o segundo grau, a gente não tinha trabalho. A gente estava se metendo em muitos problemas. Então, a gente decidiu experimentar algo novo. Você se lembra da primeira vez? Ah, lembro. Tem uma ligação. Um cara, acho que chamava Mike. Na primeira vez, o cara me enviou uns 500 dólares. Eu não acreditei. No primeiro dia da minha vida nesse jogo, eu já ganhei muita grana. Desde muito cedo, Victor se tornou o que ele classifica como um chefe de nível médio. Eu tenho mais de 200 pessoas na minha organização. 200 pessoas trabalham pra você? Normalmente mais. Tá brincando? É sério. Os melhores golpistas são implacáveis, mas também intuitivos. Avaliando rapidamente o que a voz do outro lado realmente quer. Geralmente as pessoas só querem conversar. Querem companhia, estão sós pra b****. Às vezes só querem que alguém oculta o lugar do marido. Só se queixam de alguma coisa pra terem uma compensação. Alguma coisa grátis. Dinheiro. Todos querem dinheiro. Todos. Todos querem dirigir um carro chamativo. Bens. Um Mercedes-Bens. Eles querem ter mais. As pessoas sempre querem mais. Com um pouco mais de um telefone descartável e iniciativa, os golpistas conseguem atravessar oceanos e causar estragos na vida de pessoas comuns. Bem-vindos ao lado obscuro da globalização. Alô? Alô, Adam? Uhum. Prepare-se. Tá preparado? Você ganhou 19 milhões e 420 mil dólares americanos. Como se sente? Tá, mas como isso é possível? Você come fora? Como? É vegetariano. Aham. Ah, meu Deus, Adam. Você usou seu cartão de crédito em uma loja Holy Foods. Você comprou na Holy Foods? Sim, eu compro sempre. Adam, você ganhou. Você ganhou. O que você vai fazer com todo esse dinheiro, Adam? Ei, Adam. Se estiver assistindo, eu quero que saiba que essa ligação é um golpe. O Adam é um idiota. Adam, você não é um idiota. Mas os homens ao telefone esperam, realmente esperam que você seja. Eu também ficaria sem ação, Adam. Como pode ter tanta sorte? Eles ganham a vida de uma maneira terrível. Mas imagina o que é acordar todos os dias e ver um monte de turistas gastando em uma semana o que você ganha em um ano. E depois voltar para sua casa do outro lado dos muros, erguidos para te manter distante. Historicamente, eu ainda não acredito que a balança tenha se equilibrado, entende? Agora imagine que tudo está envolto em um passado de escravidão e exploração. Um legado que continua muito vigente. Ainda não tivemos essa compensação pelo colonialismo e os 400 anos de escravidão. É o imperialismo reverso. Imperialismo reverso? Usamos os recursos disponíveis. Os jovens estão desempregados. Então, se você tem um telefone, você tem uma oportunidade.